Nossa, é impressionante. É realmente como se eu tivesse morrido, tivesse voltado. Sabe, as coisas estão do mesmo jeito, que parece que tá tudo diferente. É, não sei, a cor do mundo parece que mudou, sabe? Parece que meus olhos não estão mais acostumados, habituados a ver tudo isso. Sabe, mesmo que minha memória saiba que essa é minha casa, meu irmão, sabe, meu amor, é... Sabe, a sensação, a emoção, é como se eu estivesse vendo tudo isso pela primeira vez, entendem? Isso é o que a gente chama de ressurreição. Agora que você ganhou uma vida quase novinha, tá na hora de encarar aquilo que a mocinha sempre detestou fazer. Planos para o futuro. Eu quero pelo menos três sobrinhos. Bom, atendendo a pedir dos três filhos pra começar. Só? Não, eu falei pra começar. Bom, vamos aos planos imediatos. Que tal um belo de um banquete? Boa, a madame senta e os criados irão servir. É isso aí. Ah, mas nem pensar. Quem cozinha aqui sou eu, sabe muito. Aqui está o resultado do exame, doutor Afonso. Ah, tá bem, muito obrigado. Ítalo, pode ir, muito obrigado. Então, Afonso, o que diz o exame? O Otávio é meu neto. Não é possível. O Otávio é o filho do Tupaco. A Bárbara deve ter adulterado esse resultado. Isso não é possível, Germana. Eu mandei esse sangue pra ser examinado em cinco laboratórios diferentes, inclusive um nos Estados Unidos. E o resultado de cada um deles é rigorosamente o mesmo. Mas talvez a amostra do sangue tenha sido adulterada. Como é possível isso, Germana? A Bárbara não ia forjar um sangue compatível com o do Apolo. Ah, eu sei que você está chocada, mas o resultado é irrefutável. O Otávio é meu neto. Afonso, eu estou morrendo de vergonha. Eu estou envergonhado. Eu insiste tanto pra que você... Ah, para com isso. Você não tem que se desculpar de nada. A Bárbara não presta. E isso também é irrefutável. Mas ela é mãe do meu neto. Eu semeei a dúvida na sua cabeça. Eu que ventei essa história. Ah, para com isso. Você não tem culpa de nada. Você agiu na melhor das intenções, como sempre. Por outro lado, o Otávio é seu neto. Agora você tem dois netos lindos e maravilhosos. É. Mas eu tenho que procurar a Bárbara. Eu devo desculpas a ela. Afinal, se ela é de fato mãe do meu neto, eu vou ter que manter com ela pelo menos uma convivência civilizada. Tchau. É. Tchau. Tchau. Essa história não está batendo. Alô, Ana. A Estela, graças a Deus... E o resultado? Ah, tá bom, Estela. Muito obrigada, viu, querido? Um beijo. E aí? Deu no resultado do exame que o Otávio é mesmo o neto do Afonso. Não, olha, para. Santa preta.